Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós neste momento, meu Pai, intercedemos ao Senhor em favor de todos aqueles que estão sofrendo, meu Pai, pessoas estas, meu Deus, que estão vivendo momentos de angústia, momentos de aflição, pessoas enfermas, meu Pai, que os tratamentos já não tem mais poder, não tem mais eficácia, os remédios já não tiram mais a dor, meu Pai, sim, é por elas, meu Deus, que eu rogo a Ti neste momento, para que o Teu poder, meu Pai, chegue até esta criatura, para livrá-la, meu Pai, desse sofrimento, para arrancar, meu Pai, o mal que vem, meu Deus, tomando conta do Seu corpo, da Sua mente, da Sua carne, dos ossos, do sangue, ó poderoso de Israel, envia agora o Teu poder para curar, meu Pai, sim, meu Deus, eu Te peço também por esta casa, meu Pai, esta família que vem vivendo, meu Pai, discussões, brigas, meu Pai, confusões dentro de casa, mães que choram, meu Pai, desesperadamente, por seus filhos que se perderam, ó meu Pai, amado e querido, somente o Senhor pode, neste momento, mudar esta situação, situação, meu Pai, de vergonha, situação, meu Pai, de humilhação, de injustiça, ó meu Pai, entra agora, Senhor, nesta vida, entra nos caminhos dessa pessoa agora, e faz mudar o rumo, meu Pai, abre, Senhor, as portas que estão fechadas, meu Pai, para o trabalho, para o emprego, para este Pai de família, meu Deus, que não tem nada sequer, o pão, meu Pai, para colocar na mesa para os seus filhos, ó meu Senhor, nós Te pedimos por todos, meu Pai, por aqueles que estão numa UTI, numa CTI, aqueles que estão, meu Pai, acidentados, que estão precisando de oxigênio, precisando de um ar para respirar, que o Teu poder, meu Pai, que o ar do Senhor, agora, sopra, meu Pai, o vento do Teu Espírito, agora, na vida de cada uma dessas pessoas, e dê a elas, meu Pai, forças para continuarem, consagra, meu Pai, esta água, Senhor, para que quando esta pessoa beber dessa água, ela venha receber força, cura, ela venha receber o Senhor dentro dela, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, e Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, graças a Deus, olha, se você crer, você vai beber dessa água agora, e você vai receber o poder de Deus dentro de você, beba da água, graças a Deus, olha, tome posse, vá em frente, Deus é contigo, até a próxima.